E estamos de volta! Aqui o Rock Game Brasil E a gente vai continuar com a nossa série de Don't Starve Tentando viver hoje Porque o último episódio foi basicamente Sobrevivência Aí na nossa vida continua uma droga Uma... Tá horrível Nossa sanidade tá horrível E a fome também tá ruim Agora pelo menos a gente já tem Pedra lascada e tem alguma coisa como Recursos básicos Pra gente poder cortar lenha E etc Mas eu não tenho uma base E hoje já é dia 10 Significa que o verão tá chegando Então a gente precisa organizar uma base De fato pra poder juntar recursos Secar carne Fazer tudo que a gente tem que fazer Pra se preparar pra um jogo mais longo Eu nunca joguei com duas bases Mas talvez eu faça até uma terceira Mais ou menos no meio do jogo Tipo no meio do mapa E vamos pro jogo Que a gente vai falando Enquanto a gente vai jogando Beleza? Então vamos lá Tá anoitecendo Hoje é noite e lua cheia Então a gente pode continuar Fazendo... Juntando recursos A gente tá... A gente pegou o buraco vermelho Que ele era daqui E pulou até aqui embaixo E aqui embaixo Eu vou explorar um pouco mais aqui Visto que ele tá meio próximo Do meio do mapa Se esse buraco vermelho Ele for fácil O acesso dele aqui Eu tô vendo que tem bastante coisa de sapo Isso é interessante Mas se o acesso for meio fácil Pra gente vir Aqui mais pro meio Pra baixo Ou até pra essa parte aqui Se tiver talvez um outro buraco Que jogue pra cá Eu consigo A partir do buraco vermelho Pular aqui perto das pedras Bem próximo das pedras E do ouro E também do cara das engrenagens Aqui acho que não tem engrenagem Mas eu tenho uma base lá em cima Então É um ponto estratégico Aqui também tem um outro buraco negro Que eu preciso Um buraco Um buraco de minhoca Não um buraco negro Mas É isso Esse é o plano Eu vi que pra cá Tem alguma coisa grande Que eu não consegui Distinguir o que é ainda Acho que não é nada Mas a gente ainda precisa achar O Chester Tem que achar Muita coisa Que tá Atrasada Agora com Algumas evoluções Eu consigo Andar mais rápido Hoje a lua cheia Então eu consigo Continuar trabalhando A noite E melhor do que tudo Eu posso colher Cogumelo preto Desculpa Cogumelos azuis Que só saem a noite Por que cogumelo azul? Porque o cogumelo azul Me dá Ele me dá Vida Que é uma coisa Que eu preciso muito E ao mesmo tempo Também tem O cogumelo verde Que é o cogumelo Opa Cogumelo azul Por que você não saiu Cara? Aqui Ah Tá aqui O rapaz Ó Eu vou colocar ele aqui Só pra você ver qual é Ele dá 15 de De vida Mas ele tira 15 de sanidade E aí eu preciso Pegar o cogumelo Esse daqui Pra compensar Essa sanidade Entendeu? Então eu vou comer Esse e um desse Um de cada Essa vai ser a lógica Pra gente poder Recuperar a vida Depois eu vou voltar Aqui e coletar Essas Essas Vagalumes Mas o objetivo E hoje tá perfeito Pra isso É a lua cheia E eu posso Vagar por aí E procurar mais Desses cogumelos azuis Sendo que Eu consigo ter Uma visão mais ampla Vou aproveitar O máximo que eu puder Essa noite Pra isso Pra tentar Tentar pegar Cogumelos azuis E recuperar O máximo que eu puder Na minha vida Aqui é cogumelo vermelho Essa arvorezinha Eu nem sei como colher Ela pra ser sincero Aqui tem um buraco Se não me engano É vermelho É isso mesmo Flores negras Aqui Esse é um cogumelo O que? Verde Eu não sei colher Essas florzinhas Se alguém souber Me explicar Deve cortar com a Com o machado A sanidade Continua caindo Aqui Mais flint Não precisa De cogumelo azul E já acabou a noite Nossa que rápido Eu vou comer Esses dois cogumelos Aqui Pra dar uma Recuperada Na sanidade Eu preciso Também De De Tá com a cara feia Esse meu bicho Eu preciso De Disso aqui Seda Pra fazer um chapéu Bonitinho O chapéu Que é uma cartola Ele ajuda A segurar um pouco Essa parte Da sanidade Aqui tem um cogumelo azul Vou colher Não quero nem saber Mesmo que eu perca ele Come 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 Beleza Tô recuperando devagarinho Mais um cogumelo azul Aqui Come Come Isso Só que minha sanidade Foi pro beleléu Aqui né Então agora eu preciso achar O verdinho Abelha que morde Mas pelo menos O pior que é Morrer Já não é mais uma realidade Aqui tem um cogumelo verde Aqui tem um cogumelo verde Eu vou pegar ele Que daí quando Quando Cadê meu guarda-chuva Quando anoitecer E eu fizer fogo Aí eu já posso Cozinhar Todos eles Aqui Cadê meu guarda-chuva Aqui Vamos continuar Explorando Aqui Putinhas Beleza Agora que eu não preciso Mais disso aqui Tem de monte né Essas flintes Cogumelo verde Vou pegar também Beleza Aqui eu vim pra baixo Provavelmente vai acabar O mapa É isso Não tem nada Muito interessante Então a gente vai pra cima Vou pegar as frutinhas Pra ir acumulando E também pra poder Comer à noite Tô com pouca grama Preciso de mais grama Cadê minha Minha site Esse aqui pra cá Esse aqui pra cá E eu posso colher Rapidão A mão na roda Essa foice Já tá anoitecendo Cada dia o verão Tá mais próximo E a sanidade Já é um problema Real O bichão aqui Sai daqui Bichão A sanidade é um problema Real Opa Eu vou continuar explorando Não vou gastar minha madeira Nesse momento Produzir uma Uma fogueira Aqui Mas não vou gastar ela Tá caindo o mundo Eu tenho flores Não, não tenho Então nem vale a pena fazer Aqui chegou na borda do mapa De novo É importante Eita Essa foi quase É importante você Cogumelo azul Ah, você vai comigo Zero de sanidade Oh, maravilha Aqui eu achei Umas armas boas Essa é uma arma boa Não sei o que eu vou jogar Pra trás Pra jogar essa teia mesmo Depois eu me viro com ela Eu preciso fazer uma fogueira Vou só Fazer aqui o meio Pra ver se eu acho O Chester Ou O Chester Ou Qual que é esse? Vermelho O Chester Ou até o Gloomer O Gloomer Que dá sanidade, né Nada Vou descer É Eu gostei que esse bichinho aqui Ele não Não sofre tanto com sanidade Quanto outros Tem Outros personagens Que se você fizer isso Que eu tô fazendo Que é ficar com sanidade zero Nossa É terrível Mas ele não é tão ruim assim Tá Aqui nada de interessante Vou pegar a esquerda Pra cima Bastante graveta Aqui eu tenho que cuidar Com o bichinho na sanidade Lá que me ataca Mas quando a noite aceita Vai cozinhar Esses cogumelos Aqui Vamos Comê-las Você viu Eu tô até Perdendo chuva Aqui Porque eu tô com Guarda-chuva bom Eu posso pegar mais Isso aqui Acho que não Aqui acabou também Nada de relevante Aqui 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 Minha vida já tá cheia Olha que maravilha Ha Quem é você? Azul Você é muito bom Mas Não preciso de você Nesse momento Beleza Ah Claro que você tá aí O bichinho vem Vai anoitecer Muito Muito Em breve Vou correr o quanto Eu puder de dia Agora que a chuva Já tá indo embora Vou colher só um pouco De Do que eu não tenho Aqui E aí Vamos fazer a fogueira Fazer a fogueira Aqui Eu corto lenha De noite Beleza Vamos fazer Dar uma Uma distraída No bicho Ali Só pra Isso Eu vou cozinhar Isso aqui Todos eles Aí ele vai gastar Um de vida Mas dá 15 De sanidade Nossa O bichão Vai embora Eu já gastei Minha sanidade Já recuperei A sanidade Ó lá Sanidade cheia E gastou um pouquinho De vida Eu vou comer Esse troço aqui Só pra poder guardar O azul Porque o azul É mais interessante Pra mim Então agora A gente conseguiu Recuperar Vamos cozinhar Isso aqui Ah ele dá um de vida Também Um 75 Dá um de vida Bom Praticamente tudo recuperado Maravilha Uh E aqui acabou A saga Do sofrimento Eu vou fazer mais tábua Pra gastar um pouco Dessas Madeiras Que eu tô levando Gastei tudo Parabéns Beleza Vamos gastar Isso aqui Essas árvores Elas também Tem um cacto Nela Tipo um Um negocinho Que cai dela Que dá pra cozinhar Isso aqui Ele dá Eu posso cozinhar Isso aqui Aí depois ele vira Comestível Dá 9 E 1 de vida Cogumelo vermelho Que não me interessa Nesse momento Mas eu preciso de madeira Agora eu gastei toda a madeira Plantei Cadê o site Eu gosto de deixar meio organizado Isso aqui Aqui Picareta aqui Aqui Madeira aqui Ah eu trouxe um negócio E esse daqui também Fica pra cá Beleza Ferramentas aqui próximas Da troca Isso aqui é maravilhoso Só que eu Agora eu tô com o chapéu Até daria pra perseguir ele Só que eu preciso do que? Carne É bom que ele dá uma roupa de inverno Vamos perseguir isso aqui Quando você abre aqui Você vai ver uma patinha Ela tá apontando pra baixo Então você tem que vir Nessa direção Em geral Isso aqui é uma mecânica do jogo Pra ajudar você a abrir o mapa Ele vai acabar apontando Pra onde você não abriu o mapa Tá vendo? Pra cá Então você tem que ir seguindo Mais ou menos Pra onde ele apontou Se você andar um pouco E você não enxergar Você pode girar o mapa Às vezes ele tá escondido Assim Pra você girar W e E Eu achei que era pra cá Onde ele tava Esse negócio aí O próximo, né? É mais ou menos Uma tela de distância Me fugiu o nome do bichão 3, 4 É legal você contar Pra você não Não se perder na 4 Não se perder no giro Acho que perdi o negócio Porcaria Perdi a patinha Vou pegar uma próxima Vou guardar um pouco mais de grama Grama é importante Já que eu tenho vaga Até 40 Vou levar Preciso de muita corda Aqui a gente tá Mais ou menos Onde a gente nasceu É um lugar que É interessante Talvez a gente fazer Uma base aqui Pelo seguinte A gente tem uma base Lá em cima Fazer uma base No meio do mapa Sabe? Na verdade aqui É o meio do mapa E não aqui Mas aqui eu tenho Recursos interessantes Eu tenho Isso aqui Tenho pedra lá em cima E tenho Pra cá Bastante recursos Papagaio aqui Eu vou explorar pra direita E depois eu vou entrar Naquele buraco Pra gente ver Onde que a gente vai 37, 38, 39 40 Beleza Aqui tem um Opa Um pouquinho de ouro Isso aqui você pode cavar Com a pá Só que ele derruba A sua sanidade Então não é tão legal E se você matar aranhas Esse buraco aqui Você pode enterrar Um crânio de aranha Pra desbloquear Esse bonequinho Que eu tô Aqui é bonito Aqui eu gostei Porque essa briga Sempre dá coisa boa Sempre sobra coisa boa Dessa briga Aqui Caso eu morrer Eu volto pra cá E eu vou pegar aqui O martelo Que não tá aqui Cadê o martelo? Aqui Eu tenho que roubar Aquelas carnes ali Essas carnes aqui Esta carne aqui Briga Mata o porco Mata o porco Minha carne E agora eu posso usar Isso aqui Pra quebrar Isso aqui Ele vai me dar Rabinho de porco Pra eu poder fazer mais Eu preciso levar isso aqui Isso que é importante O que que eu vou deixar Pra trás Tem nada que eu posso deixar Aqui Vou deixar isso aqui Esse rabinho de porco Eu posso fazer Esse chapéu Eu posso fazer várias coisas Bem úteis com ele O graveto Eu já tô no limite Aqui Tá vendo que esse cara Não me ataca? Pelo menos por hora Ainda não Tá me atacando Não sei se ele me ataca Beleza Vou levar esse ouro E o meu guarda-chuva Foi parar aqui Tá Touchstone Touchstone Aqui sobe Beleza Eu vou pegar aquele buraco Só pra ver A gente vai parar Hoje dia 12 Cadê? Aqui Pra cá A sanidade realmente é um problema muito sério Para esse personagem Olha que interessante Ver eu parar no meio do Do deserto Aqui Isso é legal Porque eu posso vir aqui E pegar as coisas de inverno Aqui tem engrenagem E agora eu já posso até lutar Por essas engrenagens Aqui tem os cactos Que tem a flor de cacto Que dá pra fazer a camiseta Tá fresquinha pro verão Bem interessante E a outra tá aqui Tá aqui Então se eu montar Uma base Aqui no meio Olha que interessante Tem que ser um pouco mais longe Do sapo Eu tô próximo de Três buracos aqui Que me jogam um pra cada canto do mapa O vermelho me joga aqui em cima O azul me joga aqui E o roxo joga aqui Se tivesse mais um buraco Sei lá Mais pra baixo Que me trouxesse aqui embaixo Nossa E ó Xuxu beleza Mas de qualquer forma Não tá tão ruim ali Eu vou Vou pegar o que O que que eu vou fazer Aqui também é interessante Esse buraco azul Cheio de aranha por perto Esse que é legal Aqui tá o iglu Esse cara aqui Você consegue pegar uma bengala Se conseguir matar ele O que que eu vou fazer Aqui tem essa árvore também Que cresce e mata tudo Perto dela Eu não lembro exatamente Como que ela funciona Mas Beleza Eu vou voltar pelo buraco Mesmo que isso detone Minha sanidade E vou montar minha base Mais ou menos aqui Aqui nesse miolinho Minha terceira base Minha terceira base Vermelha Então vamos lá Um Falta pedra Vou montar os baúzinhos já Montar um pouco mais espalhado Assim pros baús não Aqui Aqui Vou fazer uma fogueira também A fogueira eu vou fazer um pouco mais espalhado Aqui embaixo Aqui a sanidade já tá pegando de novo Caramba Será que não tem como plantar cogumela Aqui né Eu vou deixar algumas coisas aqui Já posso deixar isso aqui do Wilson Barba do Wilson Posso deixar isso aqui Posso deixar a engrenagem Até dá pra fazer já um refrigerador Mas antes disso Eu preciso refinar a pedra Um Dois Três Quatro Aí eu faço um Dois E aqui vai dois Tá boa Acabou madeira Claro Claro que acabou madeira Vou deixar as bundinhas de porco Vou deixar o que eu tenho de pedra também Vou deixar metade do graveto Se você segurar o shift Não Não é o shift Ainda bem que eu fiz um negócio aqui Se você segurar Qual que é a tecla aqui É o ctrl É Se você segurar o ctrl Ele pega metade Viu Ele tirou metade Aí você pode guardar por exemplo aqui Metade de graveto Metade disso aqui Aí você deixa uma reserva Vou plantar essas árvores meio por perto Vou botar um pouco aqui pra Durar até amanhã E vou plantar umas árvores aqui Aproveitar a noite pra plantar isso aqui Assim que crescer eu já corto No início você gasta muito E eu preciso também de De Saia daqui Preciso do Do que? De Carvão Pra montar Crocpod Que é Crocpod É a panelinha De cozinhar Eu vou ter que ir atrás de cogumelo O bicho já tá me atacando aqui Mas Eu já Eu posso lutar com ele Você deixa ele atacar Ó Vem Ele ataca Aí você pega ele Por que que eu tô lutando com ele? Porque eu tô com o Com o chapéu do Do negócio aqui Tô pateando né Aí você pega a matéria escura Que é isso aqui ó Vou jogar aqui Comer 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 Preciso cortar madeira E preciso de cogumelo verde Madeira Vamos lá Começar a construir essa base A base não vai ser construída sozinha né Azul Legal saber que tem azul perto Verde Tá aí Azul Sai bicho Azul Ó Quanto cogumelo azul bom Maravilhoso Aqui tem o verde Sai bicho Saco isso né Beleza Vou lá cozinhar esses dois Pra ver se dá uma alívia Na minha sanidade Beleza Já ajudou Pelo menos pra gente poder cortar lenha e tal né Tem que ter um pouco de paz na vida do ser humano Bastante árvore boa aqui ó Só que essas não dá pra plantar de novo Porque não cai a sementinha Mas não tem problema A gente pode montar o rack de Rack de comida ali pro inverno também Tem aranhas perto Isso é interessante A gente vai ter que farmar aranha Muito muito em breve Fazendo outro machado aqui já Um dos mods é esse ó Viu que ele puxou outro machado sozinho Na hora que acaba um machado Ele já puxa o outro de inventário Beleza Um pouco mais de madeira O sapo O sapo é maravilhoso também pra Como comida Você pode pegar ele com arapuca Isso aqui a gente vai botar fogo nelas Deixa só elas crescerem um pouquinho mais A gente vai meter fogo nelas Preciso aqui de Quatro dessa Dois Três Quatro Beleza Vamos construir esse daqui Nossa máquina de alquimia Show Agora aqui na comida A gente precisa fazer isso aqui Vai carvão E precisa fazer isso aqui Que vai carvão Carvão e pedra Então vamos refinar a pedra Dois Ahn Wood fence Essa sanidade realmente é uma coisa se cuidar Caixa da abelha Corda Três pedras Cresce Vocês não cresceram Eu acho que eu vou lutar com essas aranhas aqui Só que meio longe Pra elas não Eu preciso de Aqui Vem cá aranha Aqui Nas outras não Vem você Isso Vem pra cá Vem Deixa que mordo O bom daquele outro personagem que eu jogava É porque quando ele fazia isso Vinha a sanidade Que tá louco Agora aqui não vem nada Mas com essa Com esse órgão que eu tô pegando aqui Ele dá health Que é vida né Mas com ela Mais o papiro Eu consigo fazer uma coisa muito interessante Que é Criar Novas teias Novos ninhos de aranha Deixa eu pegar fogo aqui Todas elas Deixa eu acabar isso aqui Aí quando acabar a gente vai Pegar isso aqui Pra fazer Pra fazer Deixa acabar que se você quebrar ela muito cedo Pode ser que pegue fogo Oito Acho que é o suficiente Isso aqui é legal pegar também Mas não vou pegar agora Beleza Vamos montar o nosso crockpod aqui Que é a panelinha aqui E tem a geladeira também Montar a geladeira A geladeira você coloca sempre meio perto do fogo Porque aí de noite você pode ficar cozinhando Eu gosto de colocar atrás do fogo E aí você pode colocar tipo uma geladeira Um crockpod Uma geladeira Um crockpod Aqui Falta pedra Beleza Aqui Show E aí você pode ficar com o fogo Fazendo as coisas Aqui Panela Por que a panela não está aqui Maravilha Uma das coisas que a gente tem Um dos mods que a gente tem É isso aqui Você coloca 3 E aí você coloca por exemplo Uma carne E aí ele vai te dizer O que vai sair Aqui Predict É Load Myth Que é a almôndega E ele te mostra o quanto ele mata De fome Sanidade 5 E health Tá vendo Aí você clica em cook Aí ele vai cozinhar E o resto da comida Você joga toda aqui Porque aí não estraga Isso aqui Tá noitecendo Tá Vem Pelo menos anoitece devagar Aqui ó Meatloaf Que é a bolas de carne E aí quando você come Isso aqui ele ajuda muito Na fome Ele mata 62 de fome Pou Uma paulada na fome Sempre que você for sair Sei lá Em missão Ou coisa assim Aí você coloca Vamos ver se funciona Com a cozida também Predict Mesma coisa Então você tem que juntar A carne com Essas frutinhas Porque no verão As coisas não Não são Produzidas Aqui uma coisa Muito importante Que eu vou fazer É isso aqui Essa cartola Eu preciso de mais um Como eu tenho Uma certa barba ali Eu vou cortar minha barba Vai cair Um E aí com seis Eu posso vir aqui em cima Na Ela tá escutando essa musiquinha Ladrão de fogo Sai daqui ladrão de fogo Você corre atrás dele Até que dá um Aí ele para de Para de tocar Aqui em cima Você vai fazer uma cartola Com a cartola A sanidade Tende a parar De cair tanto Só que você tem que Deixar o teu Teu chapéuzinho Aqui meio De capacete de futebol Meio fácil Porque qualquer coisa Você coloca ele Ele é a tua única proteção Outra coisa Seria usar um Um colete de madeira Que é uma das coisas Que dá para ser feitas Só que aí você fica Meio vendido Porque Você não pode usar mochila Vou deixar a engrenagem Para trás Aqui Vou deixar isso aqui Para trás Esse eu vou levar Tum, tum, tum Guarda chuva Com certeza eu vou levar Madeira aqui Esse aqui eu vou montar um Talvez um para-raio Aqui Não tomar raio na cabeça Isso aqui eu preciso liberar Porque É o negócio de briga Aqui né A lança principal Como é que está A minha outra Está com 80% Então a nova Eu vou deixá-la aqui solta Na máquina de ciência Aqui não tem nada Que eu possa fazer Medidor Tal Pólvora Não preciso para agora Para-raios Isso aqui é legal Para o inverno Por hora Não preciso Tá O que eu poderia fazer aqui Seria Fazer esse varal de carne Pelo menos liberar ele Isso é uma coisa Que me interessa muito Só que para isso Eu preciso farmar Papiro Órgão de aranha E a seda E aí eu começo A fazer ovos de aranha E aí eu começo A popular Ao redor aqui Muita, muita, muita Muita aranha Entendeu E as aranhas vão brigar Aqui com isso aqui Que me dá mais coisa E etc Eu vou continuar Farmando essa aranha E eu vou aumentar Aqui o meu conhecimento Do mapa Enquanto ainda não é verão Juntar recursos Eu ainda preciso De Acho que vou botar fogo Nisso aqui Ó, tá vendo que minha sanidade Parou de cair Por causa da cartola A cartola é bem boa Para isso aí Eu vou continuar Farmando aqui Buscando coisas Cortando Madeira E etc E juntando Recursos Para plantar perto Evitar que a gente Tem que ficar saindo Da base Toda hora Tô ouvindo o lobo Já Eita Tá ouvindo o lobo Então você já coloca Aqui o capacete E pega a sua Foicezinha Aqui Só O negócio do lobo Eu vou pegar Esse aqui Ó Também pra caso Eu precise Mas O negócio do lobo É que você tem que Lutar com ele Mas um por vez Então você bate E corre Bate e corre A hora que ele vem Vai em cima Ele vai morder Você sai Um, dois, três Um, dois Ó Mordeu Um, dois, três É só dois Um, dois Com o capacete Você não morre tanto Mas ele gasta o capacete E quando gastar o capacete Você tem a bundinha do porco Para fazer mais Aqui você tem Essa carne de monstro Você pode guardar na geladeira Ela dura muito mais Eu vou pegar isso aqui Para sair em missão Vai ficar aqui E eu vou fazer mais um aqui Um, dois, três E uma carne de monstro Dá a mesma coisa O que você não pode colocar É duas carnes de monstro Na mesma receita Aí É Com esse cara dá Com os outros ele faria mal Vou voltar a minha Minha cartola E Isso aqui Essa daqui eu não preciso Porque eu vou Preciso de espaço E vou levar duas bolas de carne Show A gente vai sair E juntar mais recursos Para poder Sei lá Passar um verão Melhor Tem uma coisa Bem interessante Que eu preciso fazer É uma tenda de descanso Quando Fica quente demais Cadê a minha Minha pá Quando fica quente demais Você deita nessa pá De descanso Ou a sanidade É muito ruim Você faz uma barraca Mas para isso Você tem que ter também Teias Normalmente Isso pede teia Então Vamos atrás da teia Que é Logo aqui embaixo Tem as aranhas Vamos formar essas aranhas Não Na direita Na direita Estou vendo O meu próprio personagem Nossa Estou com 34 minutos Já 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 A gente vai encerrar Esse vídeo Mas por hora Ainda não Ainda temos Aventuras Trocar de chapéu Três Venho Ataque primeiro Com três Você pega Agora Quando vem muita Aí você deixa Elas atacarem Depois você pega uma Um Dois Um Dois Três Formar aranha Para você plantar aranha Você tem que formar Muita aranha Aqui acho que Não tem mais ninguém E eu vou deixar Esse troço crescer Vou pegar aqui Vou vir para baixo Estou com duas lenhas Ah não Vinte e duas Está certo Aqui eu vou Essas frutinhas Eu vou levar para cima Assim Eu tenho uma teoria Que é o seguinte Você tem que ter Alguns recursos Ao redor Mas se você Extinguir todos os recursos Para puxar muito perto Da base O dia que você tiver Uma emergência Você está lascado Então você vai pegar Frutinhas Aqui debaixo Aqui debaixo Não tão próximo Não pegue recursos Tão próximos Da sua base Você tem que pegar Recurso um pouco mais longe É Que daí Numa emergência Você tem onde tirar coisa Aqui os gravitos Também já gastei quase tudo Olha aqui Achei um cogumelinho Eu vou farmando Se você tirar com a pá Aí ele não nasce mais E volta para o guarda-chuva Anoitecendo Quase sapo O sapo É bom Mas é uma praga Também Será que está tendo Chuva de sapo? As vezes tem chuva Chuva de sapo Queixo aqui não vai Lugar nenhum Está chovendo sapo Isso é um problema É um problema É uma solução Olha só Que doideira Tem que achar Algum bicho Que briga com o sapo Ainda bem que eu não estou Na minha base Agora que está chovendo sapo Você pode farmar o sapo Também Só que o sapo Ele dá dano Então Clica e segura Um, dois Ele rouba coisas Que você tem E depois que ele chama sapo Isso aqui mata qualquer bicho Sapos tem que pegar um por vez E de preferência Pegar eles na Na Como é que chama? Pegar eles na Na armadilha Eu vou vir para cá Vou deixar eles aí Não vou brigar com o sapo Porque ainda está caindo o sapo Do céu Azul Vou deixar que eles caem Aqui longe Vai anoitecer Fazer um desse E vou fazer um desse também Beleza Aqui vai ser uma porcaria Porque os sapos Vão continuar caindo Mas paciência Vamos lá Vamos gastar minha lenha Que está Cozinhar o cogumelo Com certeza Você vê como Durou Muito mais A A sanidade Com a cartola Alimentar o fogo Não quero ficar sem fogo A noite Como é que está meus flintes Eu posso pegar flint aqui? Pedrinha lascada? Nossa Já gastei metade Do que eu tinha Não deixei lá na base Sapinho dormindo Esse sapo ali Eu vou matar Um Dois Três Ai Fiz besteira Eduardo Oi Eduardo Rock Gamer Fazendo besteira Né Rock Gamer Sempre fazendo besteira Que beleza Que beleza Agora eu tenho um arsenal Do sapo atrás de mim Ai ai Campeão Quando o cara é campeão É fogo né O cara mexe e ainda não deve Vai amanhecer Porquinho Podia botar o sapo Pra brigar com os porcos Ó Viu o sapo caindo Vem aqui Vai brigar com o sapo Aqui ó Briga com o sapo Isso Aqui vai ser bonito Porque eles vão querer brigar com o sapo Eles vão brigar com o sapo E vai sobrar carne Ou o rabinho do porco Isso é uma briga tão injusta Eu não tenho nem chance o porquinho Sobrou a carninha Eles não se interessam nem pela carne Ainda bem Mas a carne é minha Esse guaxinim dá pra fazer um Dá pra fazer um negócio Ah Eu vou matar o guaxinim Pega o guaxinim Bata o guaxinim Olha lá Sobrou a carninha Aqui tá outra carne Tá vendo Eles não se interessam pela carne Eles só querem ter Te matar Agora qual que é o lado certo Desse mapa Meu Deus Socorro Acho que é assim É Beleza Não farmando Farmando e abrindo mapa Farmando e abrindo mapa Espalhando o sapo Ah o gloomer Hum Isso aqui é o seguinte E uma panflute Isso aqui você faz Qualquer bicho dormir Isso é muito bom Daria pra gente fazer ela Mas não Na incapacidade de ter um rum De fazer uma Já tem Eu vou comer essas pernas de sapo Com menos 10 de sanidade Não é uma boa ideia Mas azar Você tem que pegar uma picareta E aí você quebra isso aqui E aí você vai ter esse mapa Esse blueprint Vai se aprender a fazer um sino Que você chama o negócio Quando for noite de lua cheia Você volta neste ponto Que é aqui Da minha base pra baixo Você volta aqui E vai ter um cara chamado gloomer É um carinha Que ele fica voando E fazendo barulhinho chato Mas ele dá Ele ajuda muito Com sanidade Então Façam Venham buscar o gloomer Aqui é onde vem O guaxinique Que tem o negócio Não sei se vocês perceberam Eu estou tirando as frutinhas Porque aqui sim Aqui está longe Da minha base Então eu vou plantar Essas frutinhas lá perto Por isso que eu estou Captando frutinha aqui E não lá em cima Onde foi parar Onde foi parar Minha pá Acho que não fez a pá Agora sim Aqui Aqui Até isso aqui eu devia levar Só que não tem espaço Pra levar Vamos ver se tiver uns cogumelos verdes Aqui Esses cogumelos vermelhos Deixa eu ver se consigo Levar alguma outra coisa Eu vou comer isso aqui E eu vou levar Esse cogumelo vermelho Porque ele funciona Como uma carne Se você mantiver ele Na geladeira Ele Ele funciona Como uma carne O azul Já me usaria Outra vaga Azul não Azul Vou levar as frutinhas Essa frutinha É diferente Da outra frutinha Meu Deus Estou com 42 minutos Pessoal A gente se vê No próximo vídeo Beleza Deixe seu like Se está curtindo a live A live não A jogatina E a gente se vê Na próxima Valeu Um grande abraço